Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pude imaginar os sonhos que me deu Nem quanto a insegurança me deixou a Deus Vamos balançar, vem, vem Amei você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém lhe deu Você não acredita Eu juro, fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Eu tive que esquecer pra não lembrar de mim E a vida continua Vamos balançar com nós, vem, vem, vem E no brilho de uma pedra falsa Tem amor que eu não merecia Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria Na mentira das palavras doces Tem calor até o olhar tão frio Na beleza do teu osso esconde o coração Já que tá nessa vibe eu vou ter que relembrar o Mato Grosso e Matias aqui Vai machucar mais? Bruno e Marrone também Convejamos Quem sabe canta aí com a gente, vem, vem Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a tua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar ou Vai me esquecer Você tem que descobrir Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei E vou passar um bom pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar de enlouquecer É pior Duvidar E perder Diz Que está na hora Desse jogo se acabar Se é pra ficar Assim prefiro Terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Na moral Canda assim comigo Assim ó Vem, vem Se lembre que eu Há muito tempo te amo Alô, Leão Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião O destino A felicidade A felicidade Alô, Leão Pra mim é você Só vem com nós Vem, vem, vem Pense em mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Quem gostou Faz barulho Aê Coisa linda Que chora Que chora